A gente anda tanto em cada canto A procura é sempre pela paz E nesse andar constante Lá no adiante a gente vê Que ela ficou para trás Da igualdade não tem mais jeito O que foi feito foi Nem dá pra lamentar Então olhamos para dentro de nós mesmos E nos detemos pra chorar Por isso eu me identifico com o compasso Neste samba onde eu faço Um refúgio para a minha dor Porque meu samba é o meu sossego, meu alento E há de prosseguir no tempo Quando eu me for A gente anda tanto em cada canto A procura é sempre pela paz E nesse andar constante Lá muito adiante a gente vê Que ela fica para trás Da igualdade não tem mais jeito O que foi feito foi Nem dá pra lamentar Então olhamos para dentro de nós mesmos E nos detemos pra chorar Por isso eu me identifico com o compasso Neste samba onde eu faço Um refúgio para a minha dor Porque meu samba é o meu sossego, meu alento E há de prosseguir no tempo Quando eu me for Quando eu me for Quando eu me for Eu me for Eu me for